Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês o tênis da Etnis que veio com tudo, tá pesadaço. O cabedal dele é todo em camurça, é muito bonito. Aqui por cima a gente vê que ele é bem acolchoado, é todo em mesh. O solado dele é totalmente borracha e aqui tem uma aplicação de borracha ainda pra melhor proteção do seu pé e da camurça também. Então ele é bem mais difícil de estragar a camurça batendo o seu pé. Aqui pra encaixar o nosso cardarço, ele não tem ilhosa, apenas aqui na parte de cima pra ficar mais forte na hora de você amarrar seu tênis ou de colocar ele por dentro do seu pé. E agora a palmilha, pessoal. A palmilha dele é muito boa, ela é bem confortável. Ela mantém seu pé sem umidade, sem odor e inibe também os fundos do seu pé. Então ele também amortece bastante o seu caminhar. E é isso, pessoal.